Juiz condenado na Premier League foi escolhido para o duelo Real Sociedad-Benfica. Saudações adeptos encarnados. Já peço que deixe vosso gostei no vídeo e subscreva o canal para não perder as novidades das águias. Não está fácil a vida de Anthony Taylor em Inglaterra, no entanto, isso não impede a sua chamada para os grandes jogos da Liga dos Campeões. É esperado que Taylor esteja no comando do jogo entre Real Sociedad e Benfica na próxima quarta-feira. A UEFA divulgou apenas hoje a lista de árbitros para os primeiros oito jogos da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os restantes oito jogos, marcados para a mesma data, ainda não têm árbitro designado na página oficial do Organismo Europeu de Futebol. No entanto, o jornal marca a segura a presença de Anthony Taylor no confronto entre Real Sociedad e Sport Lisboa e Benfica. Anthony Taylor, que tem 45 anos, foi despromovido para o Championship no passado fim de semana, após dirigir o jogo entre Preston e Coventry. Esta mudança ocorreu após ter sido fortemente criticado a Inglaterra por um erro na marcação de uma grande penalidade no jogo Wolverhampton-Newcastle. A lista oficial da UEFA deverá ser confirmada nas próximas horas. É tudo por enquanto. Deixe vossa opinião nos comentários sobre o assunto e não deixe de subscrever o canal para não perder nossas publicações. Legenda Adriana Zanotto